O carnaval chegou, escorrendo um bate na avenida Já se reparei o bom, descompetivamente ser perdida O que é que você está fazendo, filho? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Ele teve uma ideia genial, meu amor. Ele teve uma ideia genial. Olha lá. Ficou faltando esse, né? Tá bom. Como é que põe a cartão lá na cabeça? Como põe na cabeça? Cuidado! Cuidado! Não está animada e impõe seus presentes mais tarde. Bravo! Mais, mais. Mais, toca mais. Bravo! Você chegou em cima, filho? Como você chegou aí? E pra descer agora? Como que desce? Hã? Como você... Chegou em cima, menino? Você acha que é pra subir em cima do banco? пом envision a pouquinho do banco? Não tem com sangra em cima do banco? Que genia! Sabe, vergüenza! Comece em sangra do banco? gas! Maranhão. E aí Ai Olha lá pro tio Olha lá pro tio Dá um beijo Dá um beijo Ai Tchau Tchau